e meio vou pegar as perada o vai de um lado aí vai não vai na direita tá já que você tá do lado o maior o porto tem que ter aqui senão tá fudido e eu tô indo lá na antena dele só vai dizer que eu tô indo pegar o pulo que tá indo na nossa terra beleza vai lá e até acostumar com o tiro dessa porra aqui vai demorar faz tempo que eu não uso ele Oi Oi E aí e o Horten é bom hein nossa senhora o cara ontem me matou velho mas bonito kinda bonita o Horten é bom demais velho o que eu gosto em Horten 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 É alemão, né? É alemão Ele está assim No estilão do PVP Desse alemão Ah, o Horten eu acho que é o mais fácil Pra você fazer esse, cara Eu também acho O mais fácil que tem Você mata de mágico, Cláudio Você é louco Aqui, pariu O filho da Ego Tá atirando em mim aqui Ah Deixa eu ir nele Eu tô mandando os botes tudo aí Eu acho que não, o mano não É um... Não, dois pipocos Eu já mato esse pelo da puta Eu tô nele Ui, tem um na minha 6 Hum Vem tão desgraçado É Mas a manteiga tá bonita Tô enérgico lá lá Me pegaram aqui o meio Vem vira mais que o meu esse porno Tô encerrando Tô encerrando sim Tô encerrando no heavy mano aqui, tá? Tô encerrando no heavy mano aqui, tá? Bom, ele tá vindo em mim, né? Ah, bati Merdo Valeu tio Tô encerrando no heavy Deixa eu passar no posto Shell aqui Aí eu vou lá pra outra Gerson Vou lá Um que torro Um que torro O outro tá... Fei porra nenhuma Mano Manter esse aeroporto aqui Que é um atrás do outro aqui Vindo aqui Você vai mantendo aí Eu vou pegar Gerson aqui, pode ser? Pode Se eu conseguir virar com esse vagabundo aqui Porra Puta A minha seja Puta, por que que eu só... Esse aqui é foda Por que que eu só acho o J-11 pra... Pra eu pegar ele, hein? J-7 J-7, mano Já houve umzinho desgraçado É que fila da puta esse Swift, cara Esse aqui é humano esse vagabundo aqui? Tem três aqui comigo, hein? Tem humano... K-94 Tô achando que é humano esse vagabundo aqui Vamos matar, tem jeito O humano aí que eu vi é o... Uai, que caralho Não, humano não, mano Pra perseguir nenhum esse vagabundo, velho Aquele Swift, lembra aquela hora? Hã? Então mesmo? Aí, o que que deu? Eu vou pegar primeiro esses dois lados, sabe? Porra, rapaz Nunca vi uma Gerson difícil de tomar igual essa E os caras vão ter que tomar aqui agora Ah, um humano atrás de mim Ah, então vem então Você tá de heavy Você não vai subir? Vai querer ficar virando? Doidão, hein? Vou pegar aqui, tô abrindo Já vê ele não dá conta do... Não dá conta de correr do F8-106 não, eu acho Será que ele foge? Acho que não, né? Já vê ele não dá conta de fugir do F8-106 não Já vê ele não dá conta de fugir do F8-106 não Já tô na 6 dele Se alguém não me atrapalhar É, mas o meu não tá especialista ainda Então tem... Cara, então todos os aviões deles vão ver Foge, desgraçado Perdi essa Gerson por causa de você Fugiu mesmo Deu conta de fugir de mim sim É, tio, precisa pegar essa porra dessa antena aí Ah, vem de novo em mim, caralho Ah, os caras pegaram nossa antena aqui, ó Caralho Nossa, eu morri, velho O cara trabalhou com o fode do Nidinho aqui, ó Aliás, escuta isso, pô É Matei, cara Eu sou o pó da rabiola Ficou o line Ficou o line agora Fica esperto Eu tenho 18 de vida Então sai de perto Perto 13 de vida 4 3 2 de vida E sem motor 5 de vida Esse avião aqui é gostoso de jogar, hein, velho Nossa, ó Você mata o cara rapidão, velho Tô doido por causa desse cair, cara Tenho um de vida, morri Você bateu em quem ali? Que foi? Bateu no sistema Não, anti-aérea A anti-aérea, ele te matou? Não sei Tentar matá-los Pegamos as suas antenas agora Agora pode ser que mais Tentar pegar o meio agora Pois Pois Vamos ver como é que tá aí O HG-2 Você chegou em qual do japonês lá, o Tano? Então, cara, eu tô parado no... No 7 ainda No 7 ainda No 7 ainda, cara Porque agora tá com essas missões Então eu tô deixando ele de lado um pouquinho Foda Deixa eu ver, é no 7 ou no 8? Não, no 7 mesmo Tô parado no 7 Faltando... Faltando... O...